Eu vou não saber, que como a gente ama pra bater Não é ser feliz e mais nada, nada O que faz com o mundo que te ama Acho bom saber que pra cá comigo vai ter que mudar Você tem a vida inteira, mulher E saber o que é muito ruim Daqui pra frente, tudo vai ser diferente Você vai aprender sem frente Meu orgulho não vale nada E você não sabe, nem um grande novo não saber Que como a gente ama pra bater O bom é ser feliz e mais nada Não é ser feliz e mais nada Tudo, 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 tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Meu orgulho não vale nada Não, e você não sabe Nem um grande novo não saber Nem um grande novo não saber Que como a gente ama pra bater E você não sabe, não sabe O bom é ser feliz e mais nada Nada Daqui pra frente tudo, tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Ter orgulho não vale nada, nada Se você pensa, 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 pensa